Ela pensa que é bomba, mas acho que não é bomba não. Será que isso é bomba? Pois era mesmo. Ainda? E eu fiquei com medo de voar brita, Nilson. É por isso. Pedar de brita na gente. Caralho, você é que não é doco. Isso é um perigo, gente. Tem mais ato não, mãe? Por isso que aquele dia eu queria comprar a bomba, ninguém me deixa eu comprar. Cadê? Será? Onde é que foi, gente? E aí? Onde é que foi, será? Onde é que foi? Cadê? Cadê? Sei não, amor. Ninguém nem viu. A brita pulou longe. Pulou? Fiquei até com medo de voar brita. Rola pra dentro. Fica doidinho pra sair, né? É só abrir a porta. É? É? Você é da rua, 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 você